Oi, oi! Bem-vindo a mais um programa eletrizante aqui no CT Segurança. Um programa que fala sobre elétrica e eletrônica aplicada à segurança eletrônica, seja em alarme, CFTV. No vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre fonte, como desenvolver uma fonte. Só que nesse vídeo eu vou adicionar aqui alguns componentes eletrônicos extras, muito utilizados em fontes eletrônicas, para que você consiga expandir o seu conhecimento em eletrônica. Meu nome é Michele Barbosa, do Canal da Segurança, e eu vou compartilhar com você aqui a tela do software para poder te mostrar aqui o resultado da parte eletrônica dessa inserção de mais componentes. Vamos lá? Bom, estou aqui então compartilhando a minha tela do Multicim com você para que você entenda melhor vários componentes que tem aqui no desenvolvimento de uma fonte. Eu vou recapitular os componentes já do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente também tinha uma fonte de tensão alternada, nesse caso aqui é uma fonte de 120 volts, 60 hertz, e também tem aqui um transformador. Esse é um transformador abaixador. Como é feito um transformador? Um transformador ele tem primário e secundário isolados eletricamente, eletromagneticamente. Em um lado eu tenho um número de espiras, no outro lado eu tenho um outro número de espiras. Então a gente pode ter um transformador elevador, onde, por exemplo, eu poderia elevar de uma tensão de 110 para 220, ou um transformador abaixador. Nas fontes de tensão, nas fontes eletrônicas, a gente tem transformadores e abaixadores, porque a gente tem um nível de tensão de 127, 220, e a gente precisa baixar esse nível de tensão para um nível menor, uma tensão ainda assim alternada, só que num nível de tensão menor. Então, quando a gente analisa a tensão nesse ponto aqui, onde eu estou com o mouse agora, ele ainda é um sinal de tensão alternado, só que de valor menor. Bom, então a gente tem aqui a ponte de diodos, explicado no vídeo anterior. É uma ponte que serve para retificar essa onda alternada. Como assim retificar? Significa que ela vai deixar com que essa onda tenha apenas sinais positivos ou negativos. Ela pode ser uma forma de onda contínua, dar uma tensão contínua pulsada, mas como ela tem apenas um sentido, ou positivo ou negativo, essa é uma fonte de tensão contínua. O contínuo não significa que ele precisa ser 100% linear. O que a gente vai ver é que, por exemplo, na fonte do vídeo passado, ela tem uma pequena oscilação. Como que a gente diminui essa oscilação? Bom, essa oscilação, assim como no vídeo anterior, a gente inseriu um capacitor. Qual é a função do capacitor aqui? O capacitor armazena energia no formato de campo elétrico. Como ele armazena essa energia, ele vai segurar essa tensão e deixar com que essa oscilação seja a menor possível. Então, nesse ponto aqui, desse circuito, nesse ponto aqui, o que a gente tem? Uma tensão agora já contínua com uma pequena oscilação devido à inserção do capacitor. A gente tem outros elementos aqui, como um resistor e um LED. O LED é aquela luzinha que fica ali na fonte para mostrar que ela está em funcionamento. E o resistor aqui está em série com esse LED. Qual é a função desse resistor em série com o LED? A função é limitar a corrente para que o LED não queime. Então, ele limita a corrente do LED. Bom, até aqui nada novo. E aí, a gente tem uma inserção de um elemento bem diferente. Olha que interessante. Esse componente de três terminais se chama LM317. Para entender qualquer componente, o ideal é que a gente vá em algum site e descubra o datasheet desse componente ou, basicamente, o manual. Eu tenho aqui na tela também o datasheet do LM317. Por mais que eu não saiba em inglês, ou você também não saiba, o que eu consigo ler aqui? Bom, que ele é um elemento de três terminais, três terminais. E que a tensão, o output, a saída dele, possui voltagem, possui tensão ajustada, a de stable, from 1.3 a 3.7. Olha que interessante. Significa que ele é um regulador de tensão, voltage regulator. Olha o inglês, que sensacional. Então, ele é um regulador de tensão que ajusta o sinal da saída entre 1.3 a 37 volts. Olha que magnífico esse componente. Significa que aqui está chegando 34 volts. Então, o transformador está baixando de 120 para um valor perto disso. Aqui a gente tem 34 volts. Tem uma pequena oscilação. O capacitor corrige, mas ele não vai corrigir 100%. E agora o regulador não. Ele vai fazer com que essa tensão seja linear entre 1.3 e 37. Como que eu regulo isso? Bom, com a inserção de resistores em série para dividir esse nível de tensão nesse terminal ADJ, que é esse terminal de ajuste. Então, olha que interessante. Se eu ajusto, então, o valor desse componente aqui, que é um potenciômetro, eu consigo, então, ajustar o valor da tensão no final da saída. Veja aqui, ó. Saída 16.36. Se eu regular, por exemplo, esse potenciômetro aqui, eu vou regular ele aqui para você ver para 0%, olha o que acontece aqui na saída. Vamos ver aqui. Deixa eu regular ele aqui de novo. Ó, porcentagem 0. Vou simular aqui. E o interessante da simulação é que dá para a gente ver, inclusive, a forma de onda. Vamos ver aqui a forma de onda que a gente tem. olha em verde, tá? Vou dar um zoom aqui em verde. A gente tem aqui 30.31 volts. E é uma tensão linear, porque o regulador faz isso para a gente. Quando eu volto no esquemático, olha a tensão que está dando na saída agora, 30. Se eu ajusto para 50%, ele tinha me dado 16. Se eu ajusto para 0%, ele está me dando 30. Ah, por que ele não está indo até 37? Porque não está entrando 37, né? A tensão máxima que entra aqui é 34. Então, em muitas fontes eletrônicas, além da ponte de diodo, de um capacitor eletrolítico para fazer com que a oscilação seja menor, dos capacitores que têm a função como filtro para tirar, né, frequências indesejadas, a gente ainda tem um regulador de tensão. Esse regulador de tensão poderia ser um regulador de 5 volts, de 12 volts. O LM317 é um que regula até 37 volts. E você vai perceber em diversos modelos de fonte esse componente. Muito interessante, né? Se tiver qualquer dúvida sobre o desenvolvimento dessa fonte, sobre o simulador, sobre o Multicin, deixe aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo aí. E não deixe de se inscrever e seguir a gente no Instagram também, ct.segurança, ct.segurança e canal da segurança.